É agente mais 3, vamos subir aqui Vem pra cá Eu vou me curar O que é o meu rei? O que é o cara? É do mar que eu não tenho Batei um O que é isso? Consegui, consegui Cadê ele? Cadê os caras? Cadê os caras? Oxi Ah, está na 8 Marca lá para eu ver Joguei um lá para fora Ele tem um certo Ele tem um certo A gente vai subir... Ele tem um certo Ele tem um certo E aí E aí E aí E aí Tá aqui na moita, tá aqui na moita Tá não Ai caramba, ele tá me apertando Dá uma copa aqui pra mim Mataram? Matam, né? Alguém matou comigo Alguém Mataram Outro Tchau, tchau.